Então vamos combinar, né, que o Galo ainda apresentou muitas deficiências. As laterais continuam sendo um ponto fraco do time. Melhorou um pouco na segunda etapa, né? Eu não sou, não tenho esse vozeirão do Fábio Pinel, mas vocês vão acompanhar comigo a narração. Fulnorte 1, Atlético 2. O Fulnorte mostrou que a vontade poderia dificultar a vida pro Galo. Na primeira chegada do Atlético, o Ricardinho lançou o Renan Oliveira, que dominou na área e chutou fraco. Aos 13, bom ataque, Diego Tardelli passou a Jobson, que concluiu mal e facilitou a defesa de Rafael. Aos 15, cabeçada de Réver, o goleiro, pegou firme. O time da casa abriu o placar aos 29. Stanley dominou e fez belo gol, acertando o ângulo de Renan Ribeiro. Em seguida, Peter também arriscou e levou perigo. O Fulnorte ganhou moral e passou a atacar mais. O time da casa voltou a arriscar com o Alisson, que se livrou de Richarlison e chutou pra defesa de Renan Ribeiro. A chance do empate esteve na cabeça de Réver, que desviou o cruzamento e a bola saiu à esquerda do goleiro. Foi a segunda oportunidade do zagueiro no jogo aéreo. Ponto forte. Dorival Júnior mandou a campo com uma formação mais ofensiva no segundo tempo. O time voltou com mais atacantes, Magno Alves e Wesley. Aos 18, o Atlético conseguiu o empate na base da vontade. Diego Tardelli lançou o Wesley, chutou pra defesa parcial de Rafael. No rebote, Magno Alves, livre, apenas tocou pras redes, 1x1. O galo foi pra pressão. Os 18, Tardelli concluiu de fora da área e o goleiro espalmou. Com mais opções ofensivas, o galo melhorou e pressionou o adversário. Os atacantes se movimentaram muito, dificultando a marcação. Aos 21, Wesley girou na entrada da área e ficou forte, com muito perigo. Depois, ele novamente arrematou de longe. O time da casa perdeu chance incrível. Anderson Totó chegou na frente da meta e concluiu muito mal, isolando a bola. Aos 32, finalmente, depois de muita pressão, saiu o gol de virada. Wesley recebeu de Serginho na área e foi derrubado por Vinícius. Na cobrança, aos 34, o Diego Tardelli bateu e pôs o galo na frente. O goleiro ainda foi na bola, mas não conseguiu fazer a defesa. O Fundo Norte buscou empate até o final, enquanto o Atlético poderia até ter ampliado em lance com o Mancini. Tá, então, vamos ser sinceros que está todo mundo questionando os dois pênaltis, né? Esse pênalti do Atlético e o pênalti também do Cruzeiro. Vocês têm a opinião formada? Eu me abstenho dessa. É, eu também falei do Cruzeiro, que eu tinha dúvida do pênalti do Cruzeiro, como esse do Atlético. E esse do Atlético foi pior ainda, porque o juiz... Mas pior assim, para ser mais pênalti... Não, os dois pênaltis, os dois pênaltis foram duvidosos. Eu digo o erro maior do juiz, foi ter expulsado o jogador errado. É verdade. O jogador que foi expulso, não teve nada no lance. É verdade. Ele até falava para ele, né? Não fui eu. É, arbitrário começa, mais uma vez, ruim no campeonato menino. Que foi o Anderson Mendes, né? Fez uma pré-temporada de quatro dias em Lagoa Santa. Acho até que quatro dias não é um período suficiente para que os atos se preparem, mas dentro das limitações é o que tem. São dois lances realmente duvidosos. Se vendo e revendo os replays, eu ainda, pelo menos, fico na dúvida se foi pênalti para o Cruzeiro e se foi pênalti para o Atlético, eu acho que também não dá para crucificar tanto o hábito que está ali, naquele calor do jogo, na velocidade. Mas, de qualquer forma, se gera essa dúvida, essa polêmica toda, é para se preocupar pelo trabalho que é feito pela arbitragem. É, hoje eu não vou cobrar do Renato Cartos e Conceição, tá? Porque eu também não tenho certeza. E do Cleis, são o Veloso que foi do jogo do Cruzeiro. E do Cleis também não vou cobrar, porque eu também fiquei na dúvida e vendo várias vezes. Agora, no caso do Atlético, para a gente entrar no assunto tático do jogo do Atlético, eu acho que o primeiro tempo do Atlético foi muito ruim. Ele continua apresentando todos os dias que a gente já vem falando, das sinalizações, de passe, enfim, de tudo isso. A questão das laterais precisam ser resolvidas. Os laterais do Atlético não sabiam se subiam, se desciam, para onde que eles iam. Continua uma situação que o Atlético tem que resolver. Com a entrada, com a mudança feita pelo Dorival, com o Serginho indo para a lateral, que é uma coisa que a gente já vem batendo aqui no Minas Esportes já há alguns dias. Eu acho que essa pode ser a solução. E com a própria entrada do Magno Alves. Muita gente perguntando por que o Diego Souza não foi, criou uma certa interrogação no caso do Diego Souza. As informações são de que não é nada, é uma questão física mesmo, é uma questão dele estar se adaptando. E como a gente sabe que lá o gramado não oferecia essas condições todas, você corre muito risco com um jogador muito técnico, como é o caso do Diego Souza. Agora, uma coisa, o Diego Souza terminou a temporada jogando. Teve 20 e tantos dias de férias. Fez 20 e tantos dias de pré-temporada. Jogou a partida contra a equipe lá do... Ele participou dos dois jogos treinos e entrou muito bem. Agora, não podia jogar ontem também? Não, não, mas deixa eu te dizer, Flávio. Aí eu acho que é uma percepção, e o Dorival e a comissão técnica dele tem muito isso, e a gente que já trabalhou com jogadores que são mais técnicos, tem gramados e gramados para esses jogadores. Não havia necessidade absoluta da presença do Diego Souza. Tanto é verdade que o Mancini entrou depois fazendo a função. Então, não havia essa necessidade específica, porque ele é um jogador mais técnico. Eu te juro que eu fiquei com uma pulguinha atrás da orelha, pensando numa possibilidade aí de uma negociação, de estar... do Diego realmente ter alguma outra história nisso aí. Mas, segundo o Atlético, não tem nada. Foi só isso mesmo que aconteceu. Só uma coisinha para completar. Agora, o problema do Atlético é o seguinte, você viu? O Atlético, ontem, no primeiro tempo, teve três, quatro ataques. Duas cabeçadas do Hever. Nenhum atacante. O Jobson, então, não apareceu em nada. No segundo tempo, a mesma coisa. Teve um gol do Peltz, do Tardelli, e depois do Magno Alves. O Atlético, para mim, vai continuar sentindo a exemplo do Cruzeiro, a falta do Camisa 9. Aquele Camisa 9... Não tem ninguém com a característica do Obina. O Atlético perde muito. E o Atlético, dificilmente, vai encontrar alguém para fazer o que o Obina fazia. Até pelo meio que ele tem, né? Exatamente. Que chegaria mais nessa condição. Finalizou bastante ontem também a equipe do Atlético, né? Agora, é aquilo que a gente vinha comentando desde o início do ano, aqui no Minas Esporte, né, Dimara? Quando o Dorival começava a trabalhar da equipe no 4-3-3. O Flávio apostando no 4-4-2. Foi realmente um esquema que ele começou jogando ontem. Mas, com três homens de frente, a gente percebeu uma evolução da equipe atleticana. Uma velocidade maior, mais mobilidade. A defesa do Fundo Norte se perdeu, principalmente depois da expulsão de um zagueiro. E com três atacantes, eu acredito ainda que é o melhor caminho para o Atlético para essa temporada. O Atlético tem jogadores com essas características. Agora, o que me preocupa é o seguinte. Eu ouvi alguns comentários. Você vê agora como o Dorival tem qualidade no banco de reservas. Tudo bem, tem sim. Só que a partir do momento que esses jogadores do banco de reservas tornarem-se titulares, você passa a não ter qualidade no banco de reservas. É uma via de mão dupla. Ou então você vai ter quem está hoje como titular numa outra condição. E será que com a mesma motivação, depois de perder a vaga de titular? Justamente. Talvez essa seja a maior interrogação. E o Rafael Cruz realmente ontem foi muito mal no jogo. Tanto que saiu no intervalo para a entrada do Wesley. O Jobson também não teve uma boa participação contra o Fundo Norte. O Wesley entrou bem no jogo também. Mas faz a mesma função. O Wesley entrou bem no jogo também. Entrou bem no jogo. É aquele jogador que volta para buscar. Mas melhorou a movimentação, né? Mas volta. Agora, o Atlético, quando jogou com 4-3-3, ficou muito vulnerável também. Você vê que, mesmo o Fundo Norte jogando com 10, o Fundo Norte atacou, buscou. E antes da discussão, teve uma chance clara de gol desperdiçado. Teve uma chance incrível que o jogador do Fundo Norte perdeu. É uma chance que não pode perder. É isso que eu falo para você. Foi um gol incrível. Quando você joga no 4-3-3, você fica um pouco mais vulnerável pelo que os outros times jogam hoje. Agora, uma coisa é você jogar com o Fundo Norte. Outra coisa é você pegar uma Copa do Brasil com times mais fortes e o campeonato brasileiro. Mas a defesa vulnerável passa também pela questão das laterais, né? Exato. E pela questão dos volantes, que a gente já disse aqui. Acho que é uma situação que o Dorival vai resolver também. Não dá para Serginho e Richalisson juntos, né? Eles saem muito para o jogo. O Atlético precisa ter um volante mais postado ali. Mas a opção ali é o Zé Luiz que ele tem hoje. E o Toró. O Toró. Que ainda está fazendo o trabalho. É 6 para o Meaduzia. Mas o Toró ainda está fazendo o trabalho físico. A gente não pode falar nada porque ele ainda não estreou. Mas o que a gente viu dentro do Flamengo e o que a gente viu do Zé Luiz jogando, Toró e o Zé Luiz para mim é 6 para o Meaduzia. Mas fica mais plantado. Já é uma outra situação para resguardar mais azar. É bom dizer o seguinte. Toda essa análise que a gente faz aqui de Cruzeiro e de Atlético e do próprio América que a gente vai fazer agora, tem a ver com o que a gente está esperando deles em termos de brasileiros, de libertadores, de sul-americanos, de Copa do Brasil. Porque a gente sabe que dentro do Mineiro a gente tem uma necessidade menor. Eles estão acertando as suas equipes. Então, esse critério nosso é visualizando lá frente, porque nós estamos falando de um time que ganhou para o Atlético. E mesmo jogando mal, jogando mal, vai ganhar no Campeonato Mineiro, vai chegar. Porque os outros times são bem inferiores. A gente não quer enganar ninguém e falar que aqui está tudo maravilhoso. A gente fala que o Campeonato Mineiro serve de base, não. O Campeonato Mineiro é uma preparação para o Campeonato Brasileiro. Certo? Eu acho que você tem que montar um time no Campeonato Mineiro de qualidade. De qualidade. E não mascarar, tapar o sol com a pele. Você diria que o Campeonato Mineiro é a pré-temporada para o Brasileiro? A pré-temporada para o Campeonato Brasileiro e principalmente para o Cruzeiro, e para o Libertadores, que o Cruzeiro tem pela frente. E para o Atlético, que tem Copa do Brasil, que tem Sul-Americano. Vamos lá então no sábado, 1x1 para a América e o Beraba. A equipe de Mauro Fernandes deixou escapar no finalzinho a vitória. O gol da América foi de Fábio Júnior aos 35 do primeiro tempo. Daniel Ló Vives, boa jogada pela direita e deixou o atacante na cara do gol. O artilheiro dominou a bola e tocou no canto esquerdo de Fernando, abrindo o placar. Aos 39 do segundo tempo, depois de boa jogada pela esquerda de Gustavo, Marcinha aproveitou o cruzamento e marcou o gol de empate do Beraba, 1x1. Olha só, eu diria que esse aí, a gente está falando dos três, né? Nós hoje temos no Campeonato Mineiro três times da primeira divisão. Então a gente está falando do América, projetando ele em termos de primeira divisão. Preocupa demais. Demais, já ouviu o jogo todo. O time do Beraba é um time razoável. O América se enrolou todo, se mostrando um time ainda muito apático, um time muito aquém daquilo que a gente quer ver. E olha que tem trozamento. Exatamente, a distância dele para um cruzeiro, para um Atlético é muito grande. O América tem que repensar esse time. O Mauro Fernandes tem que exigir, tem que cobrar. O Saluno tem que buscar alguma forma de melhorar essa equipe aí. Então a gente fica preocupado com o América. Porque se entrar do jeito que está aí no Campeonato Brasileiro, o ano que vem a gente vai ver o América na Série B de novo. E tem pouco tempo para acertar a casa, já que na quarta-feira já está em campo novamente, contra a Caldense, que ontem perdeu para o Cruzeiro. Esse jogo é em Poço de Caldas. O América segue no sul do estado. Esse América vai ter trabalho, viu, na temporada. O Mauro Fernandes precisa de jogadores de qualidade. Acho até que com a chegada do Camilo e do Leandro, o elenco já ganha um pouquinho mais de força. Eu acho que são jogadores que querem mostrar serviço e tem muito a oferecer ao América. Mas ainda não é a solução dos problemas americanos. Então vamos lá. Intervalo rapidinho. Já já a sequência do Minas Esporte. Aí nós vamos conferir a goleada do Guarani. O empate entre Tupi e Vila Nova.